A toda comunidade pobre da zona A toda comunidade pobre da zona Tô de boa no mundão, mas não tô sozinho não Eu junto com o Preto Louco, com o Bruninho e o Lobão Um salve lá pro Niel, pro Michel e pro Bigão Pro Mike Yoni, o Daniel e também lá pro Ismael Pro Lucas, pro Elias, pro Thomas, pro Gabriel Um salve lá pro Chico, pro Rodrigo e pro Rony Pro Rabelo, o Adalberto e também Lá pro Johnny, pro Luiz, pro Budim, pro Gu E pro Pavão, pro Juninho e pro Gustavo Aqui não tem comédia não Um salve lá pro Mateus, um salve lá pro Juninho E pro Laino, pro Zé, pro Joe, pro Tatinho Um salve lá pro Alife e outro pro Nenê Pro Zói, pro Luquim e pro meu primo Negulê É nóis Um salve geral pra todas as quebradas Norte, sul, leste ou oeste Porque o rap não para Um salve geral pra todas as quebradas Os bondes da ABV agora está na ar Chegou a minha vez te representar Manda um salve pra quem sempre foi de fechar Vou começar pelo complexo da ABV Só moleque Zika, sempre no proceder Azim, Lipe, Max e Gabriel Juninho, Renato, Mael e também Daniel O Celão, o Edim, o Ilha e o Brenão Tu, tu, nego, 10 e Pavão Sempre na contenção e não ficar de pobreira Nos corre, nos corre, de segunda-feira Aqui é tudo, nós, nós, dominamos a cena Coab, Cris, São José E sou tua, Eugênia Estação Rádio, Samara, de Luz, do Setor Nossa da Paz Caseiro e também matador Zika, o Maica, Adriano, Negri de Mar Façoca, o Bocão, o Celinho, o Niumar Os Mano e as Minas, a maior consteiração Obrigado pela grande divulgação Salve lá pro Pinheiro, lá tem vários parceiros Salve pra pro Dente, que só tem guerreiro Hip Hop pra nós, o Sindicato, uma locazante Tem representado nossa região no rap Inverse, skate, onde, MC Lucas, tem mapa Tocando bar e rap em toda quebrada Um salve geral pra todas as quebradas Norte e sul, let ou west, porque o rap não para Um salve geral pra todas as quebradas Hoje tá bebendo, agora está na área Um salve geral pra todas as quebradas Norte e sul, let ou west, porque o rap não para Um salve geral pra todas as quebradas Hoje tá bebendo, agora está na área Um salve já que nós retomamos a cena Sem treta em minha conversa, este é o tema Salve geral, não poderia se esquecer Desses moleque que sempre trombam no rolê O Alan, o Ronin, o Paraíba e o Maicon O Zé, o Irgor, o Jean e o Flau Esses moleques são do conceito Surpreendente, cada um só com tensão Se é que você me entende E aí, polemos, salve bonde sem freio Vocês são zicapê, mas pode pata aqui no meio Fecha o cão pro dente E também lá em Regente, lá que tem eu minha família É tanta gente, tô mandando um salve Tô fazendo meu papel, um abraço pro meu pai Que descansa lá no sol, me conduzindo Iluminando a minha caminhada Um dia nos encontramos, a batida Que não para me protegendo, desviando Do mal colateral, pra todas as quebradas Salve geral, um salve geral Pra todas as quebradas, norte, sul, leste ou oeste Porque o rap não para, um salve geral Pra todas as quebradas, pode dar befeito Agora está na área Um salve geral, pra todas as quebradas Não pode dar befeito, agora está na área Retornei, quase esqueci os parceiros Que tão junto comigo de janeiro a janeiro Revolução, progresso, evoluindo Somando, multiplicando e não Subtraiu dificuldade bastante Infelizmente, tropeçando, caindo Mas seguindo um enfeite, salve geral Os parceiros é enfim Pocão, Eto, Parate, Nandinho Jean, Frank, Niquito, Camigás e Lima, Tordão Laércio, atividade, Evandro e Lobão Amigo pra todo momento Pronto pra guerra, ou se pá Arrebento, Paulinho de Gá Betinho, Roginho de Diago Região de Prudente, que só tem aliado Só vi a todos que acreditam no nosso talento Abandonado, equipe louco e os polemo Não sobe e não desce, de todos os guerreiros Salve pra os moleque do bonde sem freio De carro, de moto, nós tamo estralando Nossos salve a toda hora, só tem aumentando Sem teta na moral, só curtindo Os comédia vê, eu tiro os olhos É, povinho, salve pra toda quebrada que é nóis Onde dá befeito, agora tem o poder da voz Um salve geral pra todas as quebradas Norte e Sul, Leste e Oeste, porque o rap não para Um salve geral pra todas as quebradas Onde dá befeito, agora está na ar Um salve geral pra todas as quebradas Norte e Sul, Leste e Oeste porque o rap não paga Um salve geral pra todas as quebradas Bonde da BV agora está na A Um salve geral pra todas as quebradas Norte e Sul, Leste e Oeste porque o rap não paga Um salve geral pra todas as quebradas Bonde da BV agora está na A Aí, um salve pra todas as quebradas da região de Pudente Do interior paulista Aos países de Alva de Machaco Bela Vista, Monte Norte, Santa Eugênia, São José Jardim Raio do Sol Parque Orixá, Centro, Estação Maria de Lourdes, Nossa Senhora da Paz Matador, Caseiro, Jardim São Francisco Coronel Goulart, Parque dos Pinheiros Aqui o bairro que é sempre de costume golar Tá em Regente Feijó, Presidente Prudente Dona Lorte, Sul, Leste e Oeste Hip Hop pra nós Porque é o seguinte O rap não pode parar Bonde da BV, Salve Geral Toda comunidade pobre Comunidade Bonde da BV Bonde da BV Cheguei atrasado, mas aqui estou Algum trofê por tá na cara, não me derrubou E dos insultos, palavrão e dos invejosos Me mantive ligeiro e vou fazendo do que eu posso O lobão tá ligado que eu passei novamente Moleque de responsa sempre teve aqui presente Na anoitada do rolê quando eu ficava quieto Minha cabeça tava livre, mas agora te confesso Estava pronto pra lançar uma ideia no rap Fazer um arrimo motivar Os moleque que tão na correria na batalha do real Desce pra pista e faz, todo mundo passa mal Não gosto de citar nome nem endereço Dá certo, cabe, dá sempre, cobra um alto preço Pelo meu sonho desde infância, você já sabe Não me julgo melhor nem igual Aquele covarde que tá de frente com toda a nossa realidade Vê se acorda pra vida, nunca é tarde Fijo e não me vê e viro rosto mané Hoje tenho tudo aquilo que você mais quer Tenho carro, tenho ouro, tenho várias motos Cuidado seu otário, pra que não tenha um troço Quero que você viva sua vida bastante Pra me ver no palco com muito diamante Vou te dar bebê, vou te dar bebê Interior Paulista mostrando o que sabe fazer Vou te dar bebê, vou te dar bebê Pupim, Brunim, Vava, preto, louco, pode crer Esse é meu jogo, vê se não duvide Agora vou desfilada, mais bela, alto gripe Quando eu fico por aí dando rolê de tipo Fica louco pra ver, tá atento que eu te faço o convite Aqui tem várias gatas do que jeito que é cor Da mais gostosa que o Evandro selecionou O bode do Celinho diz que já tá tudo preparado Os malucos são loucos, bate de frente e não manda recado Exposição, atitude são as palavras certas Tem que ser do conceito pra seguir em linha reta Salve, salve, a família abandonada Vou você freio, hiphop pra nóis Bom, 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 bom do KBV TEM ACRESSE TEM ACRESSE Obrigado.